As regras para a compra de passagens aéreas nacionais pela administração pública federal mudaram. Agora os bilhetes devem ser comprados diretamente com as companhias aéreas credenciadas. A medida pode gerar uma economia de mais de 30% por ano, o que representa 132 milhões de reais. Para o Ministério do Planejamento, a iniciativa também permite maior fiscalização dos recursos. Até 30 de abril, todos os órgãos vão aderir à compra direta. As regras também podem ser aplicadas para passagens terrestres, ferroviárias, marítimas e fluviais.